Ao meu lado aqui o Luciano, que acompanhou de perto ali a matéria, prestou atenção em todas as palavras, porque, quer queira, quer não, Luciano, era, digamos, a cereja do bolo de domingo, era esse reencontro. Era uma expectativa muito grande, não, acho que pessoalmente, em relação ao seu contato com o Vika, que a matéria mostrou muito profissionalismo por parte dos dois, mas até da reação da torcida, que tinha nesse jogo a esperança maior de conseguir uma classificação que veio. Mas, além da matéria, além do que você falou, o que vocês conversaram, como é que foi o reencontro com o Vika? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Realmente, falamos do objetivo deles alcançado antecipadamente, e, quer queira, quer não, ele teve sua contribuição aqui dentro do 13, realmente, como ele citou na matéria, do calendário do ano que vem. E nós conversamos bastante sobre a importância de se jogar dentro de casa ali no PV, né? Isso foi uma... a gente enfatizou bem isso após o jogo, nós tivemos a oportunidade de conversar, e ele falou que o fator decisivo, tanto que o nosso aproveitamento realmente é de 100% ali, no nosso comando, e ele falou que era importante manter esse foco dentro do PV, foi o... particularmente foi o que mais nós conversamos após o jogo. Pois é, dos números aí, a gente vai acompanhar daqui a pouco alguns números sobre a Série C de um modo geral, melhor ataque, pior defesa, aproveitamento, você falou sobre aproveitamento 100% em casa, o 13 tomou apenas um gol jogando aqui no PV, e a gente lembra que o Vika também era um defensor, de que o 13 deveria jogar ali no PV, ele falou sobre isso, né? Então, pra ele seria bom não ter jogado lá, né? Ele sabia da força também, e ele falou isso em off também. Falou, falou, realmente falou. O pessoal às vezes confunde até mesmo a dimensão do gramado, né? A dimensão do gramado é grande, só que o que faz valer é a proximidade do torcedor junto ao gramado, isso sim faz a diferença. E a equipe que vem nos nossos domínios tem uma certa dificuldade, a gente impõe o nosso ritmo, só que eu acredito que agora, no outro duelo com jogadores experientes, a equipe do Vila Nova, a gente vai ter grande dificuldade aí, certamente. Então, pra gente começar aqui a, digamos, ter um pouco mais de embasamento, até trazer alguns números pra quem tá em casa e ampliar aqui o horizonte do nosso debate, vamos conferir então parte das estatísticas que a gente retirou aí das equipes, tanto do Grupo A quanto do Grupo B, nessa primeira fase da Série C. Nessa primeira parte aí você vê que quem mais venceu, Santa Cruz, Luverdece 13, cada um 10 vezes, dentro da competição na primeira fase. O Rio Branco foi o time que menos venceu, apenas duas vezes. Madureira empatou 10 vezes. E aí, quem menos empatou o Rio Branco nenhuma vez. Derrotas 18 do Rio Branco, o Betim e o Guarani perderam menos aí, quatro vezes cada. O aproveitamento maior do Macaé, com 57,4%. Rio Branco, apenas 10% de aproveitamento dentro dessa competição. Lógico, a gente sempre colocando que no Grupo B, menos jogos aconteceram, não é? Então, essa questão do aproveitamento aí independe, né? O Macaé mostrando, digamos, mais eficácia aí do que os outros times, conseguindo até de forma antecipada. Jogou até poupando jogadores contra o Vila Nova, perdeu no último jogo aí dessa primeira fase. A gente vai falar sobre Vila Nova daqui a pouco, a gente tem o material também que a gente traz da TV Brasil Central, lá de Goiás. Mas, em relação ao 13, o número que marcou ali, que é interessante, é de 10 vitórias, 9 suas. Durante esse tempo aí, durante essa mudança de comando, início de trabalho, qual jogo para você foi o que mudou, digamos, a situação como um todo? Eu ouvi do Júnior Barbosa, no jogo contra o CRB lá em Maceió, conversando com ele, que a goleada sofrida para o Santa Cruz foi uma mudança de página mais brusca, mais drástica em meio a essa caminhada. Você concorda com isso ou teve alguma outra situação também? É um pouco complicado, porque eu acho que todas as vitórias tiveram seu valor, né? Se for para numerar uma, eu acredito que a primeira foi importantíssima. porque até mesmo para nível de comando, nós não sabíamos se iríamos continuar na sequência da competição. Se nós não tivéssemos um resultado positivo ali, podia haver mudanças até mesmo de elenco. E isso eu coloquei para eles a importância do jogo, porque poderia realmente ser o jogo do emprego, para eles fossem mantidos no clube e até mesmo a minha sequência. Eu bati nessa tecla, eu acho que todas as vitórias foram importantes, Gustavo, mas se eu fosse relatar uma, a primeira foi essencial, eu diria. A gente escuta muito, assim, em meio a entrevistas, em dizer, ó, vencer é bom, mas é da derrota que se tira mais lições. E aí foi um do Júnior Barbosa que conversava um pouco comigo sobre isso. Aquele jogo lá, a gente saiu realmente cabisbaixo, e que para mostrar o valor do grupo, só com uma sequência de vitórias, que aí vieram, né, depois daquele baque e tudo mais, depois o Tressão foi perder para o Sampaio Correia e para o Águia, né, mas em meio a isso, a sequência grande de vitórias aqui em Campina Grande. Esse jogo contra o CRB, ele também teve um gosto muito especial, né, porque não era mais aquela conversa, ah, venceu o Baraúdas porque era um time que perdia de todo mundo, venceu o Rio Branco porque perdia de todo mundo, e o CRB não perdia em casa, né. É, confirmamos, convencemos, vencemos e convencemos naquele jogo, né. A gente, na minha concepção defensivamente, fomos muito, muito bem, e tivemos a oportunidade de ir num contra-ataque, uma jogada trabalhada, foi bem trabalhada, porque, taticamente, a gente sabia que o Paulo Sérgio é um jogador de extrema qualidade, que poderia nos causar problema, mas ao mesmo tempo, quando tu tem essa oportunidade ofensiva, deu as costas, né, a gente sabia que tinha uma certa vulnerabilidade ali, e foi dali que o Túlio conseguiu fazer o gol com o passe do Celeste roubando a bola, vindo da esquerda para o meio. Conseguimos trabalhar e o resultado aconteceu com a consolidação de um, e a solidez de uma postura defensiva bem trabalhada, e um jogo onde a gente, eu acho que por mérito, conseguiu a grande vitória, e como tu frisou muito bem, a equipe do CRB não perdia lá, o Roberto estava fazendo uma campanha excepcional lá dentro do Rei Pelé, e eu fui atleta do CRB, eu sei a força que o Rei Pelé exerce, os seus torcedores empurram em massa, e a gente, nas adversidades, conseguiu fazer um grande jogo lá. Você tocou no nome do Túlio Renan, que foi um cara que teve que ter paciência, e vocês também tiveram com a situação, e que eu acho que foi um dos caras que vocês tiveram que insistir, e hoje não se arrependem disso. O Túlio no começo, torcida pegando muito no pé, porque o ataque do 13 mesmo no começo da competição não convencia, a mudança, digamos, ela veio um pouco, um pouco não, ela veio pelo menos a título até de conquistas com a chegada, a volta do Chulapa, ficou muito claro isso, e outro jogador, por exemplo, que eu acho que deu a volta por cima é o Pit, que no começo foi questionado num jogo fora de casa, por problemas lá no jogo contra o Sampaio, se não me engano. Ele entrou contra o Sampaio um pouco. Pois é, e o pessoal ainda, até pela situação naquele jogo, mas para mim foi o melhor jogador em campo agora. E o Túlio tem resolvido em alguns jogos também. Individualmente falando, o Pit teve uma atuação muito boa, e não é de agora, para mim, eu posso te falar, e eu já externei isso a ele, eu conheço o Pit desde o início do trabalho, porque em muitos momentos ele não foi nem relacionado pelo Vica, e eu, com um gringo, a gente trabalhava bastante, o pessoal que não vinha jogando, e ele foi sempre um atleta dedicado, buscando seu espaço, e quando teve a oportunidade foi muito bem. E em relação ao Túlio Renan, a gente mudou algumas situações a nível de posicionamento, até mesmo, taticamente, na forma ofensiva de ele atuar. E ele conseguiu dar a resposta boa, mas também a gente conversou bastante, deu a confiança que ele precisava. Trabalhamos muito, trabalhamos muito. Ele é um cara que trabalha muito, cumprimenta finalização, ele busca sempre algo mais, é um guri dedicado, e não é à toa que está conseguindo bons frutos. Mas o forte do 13, né, Gustavo, eu posso mencionar que é a força do grupo. As individualidades são importantes, mas a força do grupo é o que se sobressai. Mesmo em número reduzido, né? Mesmo em número reduzido. Conversar e trabalhar o psicológico com aqueles que não vêm jogando, às vezes é mais importante do que com aquele que vem jogando, com um grupo reduzido, sabendo que uma hora vai desgastar, que vai ter cartão, que vai ter também desfalque por contusão, é importante isso aí também. Eu acho essencial, vou te falar, porque automaticamente quem vem atuando está motivado, busca seu espaço e conquista, mas a preparação dos atletas que não vêm atuando, porque certamente eles vão ser utilizados. Se tu pegar estatisticamente uma equipe que começa com uma escalação, dificilmente no último jogo vai jogar com os mesmos atletas. Então o processo de lesão, de cartão, todas essas situações ocorrem, e a gente tem que estar muito focado, bem preparado, todos os atletas, para que quando precise, eles estejam bem. A gente tem essa, não só eu, mas como toda a comissão técnica, a gente tem essa preocupação de estar todo mundo bem preparado. A gente traz logo de cara alguns números que marcaram, outros números que marcaram a primeira fase da Série C do Brasileiro. Partindo aí para quem mais marcou gols, o Fortaleza 38 ficou de fora, o Rio Branco foi o que menos marcou, apenas oito gols. Partindo agora para os gols contra o Rio Branco, quem mais levou, 46, Vila Nova e Guarani, apenas 13 gols cada um. Coincidência ou não, 13 gols. O saldo pior do Rio Branco foi menos 15, e o saldo maior, Sampaio Correia e Fortaleza com 38 gols. O Assisinho do Fortaleza tem 12 gols aí marcados, o Fernando tem 10, o Thiago Cavalcante também 10, que está fora, não joga mais pelo Sampaio Correia. O Fernando do Cuiabá, que foi um também das revelações aí, digamos, dos jogadores que mais chamaram a atenção. Quem é o Vila Nova? O que é que vocês já sabem? A gente já sabe pelo menos alguma coisa, os números mostram que tem um sistema defensivo também muito forte. Verdade. Primeiramente, o fato de ter classificado num grupo também bastante equilibrado já mostra a capacidade da equipe. Uma equipe experiente, que tem jogadores rodados, jogadores de nível de Série A, que já trabalharam em grandes clubes. Os números falam mais do que qualquer argumento, realmente tem um sistema defensivo forte, com jogadores experientes também, com uma bola alta interessante. jogadores que têm uma qualidade de passe e uma posse de bola interessante também. Então, é uma equipe de qualidade, não é à toa que classificou entre os quatro. Pois é, e a gente em parceria com a TV Brasil Central traz agora um material colhido aí sobre o Vila Nova, onde o pessoal lá em Goiás ressalta justamente essa boa fase, pelo menos defensiva, da equipe goiana. O Vila tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro da Série C. Sofreu 13 gols até agora. Um fato que vai ser muito importante na próxima fase. É o histórico da primeira fase, né? Então, a gente tem que tentar levar isso para esses jogos decisivos e nós não tomando gols é importante para a classificação, já é um passo dado, mas o mais importante, se tomar ou não tomar gol, o importante mesmo é a classificação. Isso que é o nosso intuito. O zagueiro Neto Gaúcho já disputou uma competição semelhante à próxima fase, a Copa do Brasil, e ele acredita que o Vila pode perfeitamente passar à próxima fase. Sempre cada jogo tem a sua história, cada confronto tem as suas peculiaridades, a gente tem que conseguir fazer um bom resultado fora para conseguir decidir com tranquilidade em casa. Pois é, Luciano, é um time que tem jogadores experientes, né? A média de idade, eu acho que é quase 30 anos da equipe do Vila Nova, então já é um jogo, às vezes, que a postura do time do 13, ela tem que se adaptar a cada situação e nesse caso você já começa a estudar as características, não só em relação à idade físicas, mas a forma de jogar da equipe. O Daniel das Parabólicas aí disse que vai receber vocês aí para fazer esse trabalho junto aí. É, o Daniel nos auxilia bastante nesse aspecto aí, porque é uma ferramenta a mais a gente buscar informações, assim como eles buscam informações da gente. Gravando jogos. Exato. E a gente procura buscar informações dos adversários, não só do Vila Nova, mas desde o início do meu comando, eu acho importante. Não decide, mas é uma ferramenta a mais para minimizar os erros e não ter muita surpresa. E em relação à equipe do Vila Nova, certamente vai ser um grande desafio, os jogadores experientes que sabem e não vão sentir tanta pressão, porque já são acostumados à adversidade e decisões. Só que um jogo de mata-mata é outro campeonato. As coisas já se igualam em muitos aspectos. E a gente tem que tomar todo o cuidado, porque o detalhe faz a diferença. E a gente tem que ter esse equilíbrio de ter a postura ofensiva, mas também nos precavermos, porque um gol pode fazer uma enorme diferença no segundo jogo. Pois é, esse gol, por exemplo, três jogam em casa, abre essa série aí das quartas de finais em casa contra o Vila Nova. E o pessoal lá em Goiás está pensando nisso, está pensando em fazer gols aqui em Campina Grande, já que é o gol qualificado, o gol que dizem vale por dois quando se faz o gol fora de casa. E o pessoal lá em Goiás realmente se preocupa com isso.